Música Existe um sentimento também de que talvez tenha chegado o momento para começarmos a examinar a ideia de uma aproximação maior com, digamos assim, potenciais candidatos a virem algum dia tornar-se membros plenos do Mercosul. Então, dois países em particular surgiram nesse radar, que são Bolívia e Equador. Houve acordo em que o alto representante, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, poderá já agendar uma visita a esses dois países, começando pela Bolívia, acompanhado de diplomatas dos quatro países membros. Para uma conversa exploratória, para uma aproximação. E isso aí eu acho que é uma novidade interessante também.